Da sequência aqui com o Balanço Geral, hoje aconteceu uma coisa triste, lamentável aqui em São José do Rio Preto. Olha só o que a gente recebeu pelo WhatsApp da Record TV. Uma imagem, uma imagem de uma senhora, de uma jovem senhora, uma moça, não sei, ela ligou pra gente aqui na redação, falou, ó, vocês ajudam a gente, porque deixaram uma mala com sete filhotes, sete cãezinhos e a gente não sabe o que fazer. Olha só o que fizeram, deixaram a mala lá e esses sete filhotes, ó, eles são um pouquinho grandinhos já, né? Não são recém-nascidos, né? Mas olha, ela não sabe o que fazer. Os vizinhos lá, uma senhora acabou pegando o filhote, mas restam seis. Eles estavam dentro de uma mala, essa mala que teria sido deixada na madrugada de hoje, no Jardim Arroio, aqui em Rio Preto. A moradora viu a mala abandonada, achou estranho e foi verificar e acabou encontrando os cãezinhos. A mulher disse que já entrou em contato com a GCM e com o Bem-Estar Animal, mas que nada foi feito até agora. A gente vai continuar aqui fazendo a solicitação, né? A gente pediu, inclusive, um posicionamento da guarda e da secretaria, mas ainda não tivemos retorno. Olha só, os cãezinhos. E aí, o que pode ser feito? Olha aqui, cada gracinha, né? O que a gente pode fazer é o seguinte, quem quiser... Ô, Gleice, é a Aninha aí que tá aí no TP? o Riatuan, a Aninha tem o telefone da moça lá, dona da casa, que a mala foi deixada lá na frente. De repente, se alguém quiser adotar um dos cães, ou todos, não sei, para a gente encurtar caminho, facilitar, porque os cãezinhos precisam de alimentos. Segundo ela, ela até deu ração para os cãezinhos, mas não pode ficar com eles. Então, a gente vai ter que encontrar um lar para os cãezinhos. Quem quiser adotar, entra em contato aqui com o nosso WhatsApp, manda lá, eu quero adotar um cãozinho, que aí a nossa equipe vai passar o telefone para a moradora lá, e aí ela faz o contato para ver se alguém vai buscar esses cãezinhos. É uma judiação. Agora, tem que ser encontrado quem deixou a mala lá. Absurdo, hein? E se a mulher não vê que tem cãozinho lá? É lógico que pelo choro deles lá, eles iriam ser encontrados. Mas que judiação, hein? Deixar sete cãezinhos dentro de uma mala, sem comida, sem água, nada. Não tem coração, né? Uma pessoa dessa, não tem coração. E vai ser encontrada a pessoa. Acho que a pessoa que deixou a mala lá, fala, eu vou deixar lá os moradores, um bairro tranquilo, vão abrir, cada um vai pegar o seu, mas isso daí é crime. Não pode fazer isso. É maus tratos. Então, a gente vai ficar, primeiro, aguardando a apuração desse caso. A moradora que pediu a nossa ajuda, falou, ó, eu procurei a ajuda das autoridades aí, estou sem resposta até agora. Então, mostra aí na TV para a gente buscar um resultado, né? A gente está esperando aqui uma resposta por parte das autoridades e para tentar encontrar a pessoa que fez isso, né? E a gente vai ficar esperando aí que as pessoas adotem os cãezinhos, né? Será que não tem câmera de segurança? Bem lembrado, Ditinho, talvez tenha câmera de segurança lá em uma das casas. Se o pessoal quiser, eu já vou até solicitar para a moradora, a Márcia. Márcia, muito obrigado, muito obrigado por você confiar aqui no nosso trabalho, viu? A gente está aqui para atender a população. Aliás, o nosso telefone, o nosso WhatsApp está aberto. A pessoa mandou casos aqui, denúncias, reclamações, né? Qualquer problema que tiver, manda para a gente, porque a gente vai retribuir o carinho do público indo atrás das autoridades e buscando o que é certo. E eu estou recebendo a informação, que está chovendo de ligação na nossa redação, de pessoas querendo adotar. Olha, boa notícia, hein? Boa notícia. Porque esse telefone aí é da Márcia. É da Márcia. Márcia, você aguarda aí que você vai ter ligação até a noite, Márcia. Ai, meu Deus do céu. Ô, Márcia, mas é por um bom motivo, né? Você de bom coração, tentando ajudar aí, tentando solucionar. E tem muita gente de bom coração também que está assistindo a gente. Pode ter certeza. Uma abandonou os cãezinhos, mas vai ter várias que querem adotar, dar um lar, dar alimento, né? Dar carinho, amor, proteção para esses cãezinhos. Olha só, cara, é gracinha. Ai, meu Deus do céu. Aquele ali ficou dentro da mala. Aquele ali está meio que com preguiça. Aquele ali eu vou colocar o nome dele de Ditinho. Quis ficar dentro da mala lá. Está com preguiça, né, Ditinho? Lili, ó, já tem um monte de nome até, para aquele que não quis sair da mala. É? Ai, ai, ó, mas que alegria dos cãezinhos, você viu? Ó, então vamos ficar aguardando aqui um retorno por parte das autoridades, né? Para saber se dá para localizar a pessoa que abandonou a mala com os cãezinhos. Não faça isso não, não abandone. Procure os protetores de animais. Nasceram os cãezinhos? Passa a mensagem aqui para a gente. A gente divulga aqui para ver se alguém adota. O que não pode é abandonar, sim. Imagina, né? Se ninguém vê ou se passa um tempo, se os moradores estão viajando e com esse sol, com esse calor forte, morre algum cãozinho. Não pode fazer isso, por favor, tá bom? Então a gente vai ficar aguardando e tomara, pelo que eu estou vendo aqui, vai ter que ter sorteio. Dois ou um, para ver quem fica com os cãezinhos aqui, tá bom? Marcia, muito obrigado pelo carinho.